Fala galera, pra quem não me conhece é Alisson 1020 O vídeo hoje tá top rapaziada, é isso mesmo Mais uma trollagem que eu vou tentar fazer com a tia Josi Espero que dá tudo certo, galera Não tem ideia de ficar enrolando a trollagem mais não rapaziada A trollagem hoje é isso aqui ó Putz, estou lascado Será que ela vai cair rapaziada? Galera, a trollagem é o seguinte Ela mandou mensagem pra mim Falando que já tá chegando aqui Então eu tenho que fazer essa entrada aqui rápido rapaziada Já mete o dedo no like aí Fortalece o canal rapaziada Segue lá na rede vizinha lá Manda sugestões pra mim de trollagem rapaziada Ou comenta aqui embaixo sugestão de trollagem aqui pra mim Que eu pego as melhores trollagens e trago aqui pro canal rapaziada Galera, a trollagem é o seguinte Como ela tá vindo pra minha casa Vou tentar trollar ela Fazer com que ela vença aqui no meu pescoço Pra mim ver a reação dela rapaziada A trollagem é essa Vou tentar fazer de tudo pra ela enxergar isso aqui E vamos ver o que vai dar rapaziada Todas as trollagens que eu faço com ela Dá tudo certo Eu espero que essa dá certo também Que ela cai nessa trollagem A galera que acompanha o meu canal aí Quem vê minhas trollagens anteriores aí Sabe que é tudo trollagem foda rapaziada Então é isso galera Já mete o dedo no like aí rapaziada Masseta o dedo no like aí Por favor galera De coração mesmo Deus abençoe todos vocês aí Eu faço aqui por vocês galera Eu tô ligado que vocês gostam Porque é trollagem aqui no meu canal galera Geralmente o youtube não entrega entendeu Eu só faço porque vocês gostam rapaziada Então é isso Segue lá na rede vizinha não Ou comenta aqui embaixo aqui Cês tá ligado que eu sou foda É trollagem mesmo Eu não tô nem aí galera Cês tá ligado disso Então é isso rapaziada Ela mandou mensagem pra mim Falou que já tá chegando aqui Eu tenho até que fazer isso aqui rápido rapaziada Então é isso galera Vou ver se ela cai nessa trollagem aqui E vamos ver a reação dela rapaziada Eu tento inventar qualquer coisa aí Então é isso Já mete o dedo no like aí Se inscreve no canal Vou esconder a câmera aqui rapaziada Deixa eu esconder aqui Parece que eu tô engasgado Entrando aqui em qualquer momento rapaziada Vamos ver se ela vence aqui ó Me deu um beijo no pescoço Que tipo de pessoa faz isso Só eu mesmo Tamo junto Valeu, inscreve no canal Dois mil anos depois Demora, cabeçuda? É, não Mas acho que não Passei lá na minha tia Eu falei pra você Calma aí Pra que essa demora aqui? Nossa Ai que legal Dá um beijo Tá vendo a cabeça? Tá vendo a cabeça? Arruma essa roupa aí Fih Que tem Tá engordando? Tá grávida não? Pior coisa é falar com a mulher Tá gorda Nunca faça isso em casa Parece que ela viu O que que é isso? O que que é isso aqui é? Hum? O que que é isso? O que é isso aqui? O que que é isso aqui do meu pescoço? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Ah, não tinha nada no meu pescoço Isso aqui é batom, Fih Isso aqui é batom O que é batom, Fih? Onde você tá tomando isso aí, Fih? Ai, 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 pra que eu assisto? Da onde? Da onde que tá esse batom? Ué, dá Ué, tem batom no meu pescoço não, Fih Deixa eu ver Ué, de onde que surgiu esse batom aqui? Ô, Fih, para de fingir de boba Ela vai te socar de qualquer jeito Quem te beijou aí? Não, mãe A única coisa que eu fiz Ah, quem você fez? Não, eu só fui no mercado Pra minha mãe e voltei Ah, você foi no mercado E quem você encontrou no mercado? Não, Fih, tô falando sério Quem você encontrou lá no mercado, Anos? Não encontrei ninguém Eu não sei como é que esse time vai parar aqui, não Ah, eu acho que foi o que a minha mãe abraçou e eu Que tua mãe? Tua mãe nem usa, Fih Presta atenção De vez em quando ela usa Não usa, Ars Eu conheço tua mãe há nove anos Nove anos Você para Me fala, o que que tá acontecendo? Ué, eu não sei de onde que é isso que não, véi Deixa eu ver, deixa eu ver Olha, traz atenção Olha aqui pra você ver Você tá vendo? Você tá enxergando isso aqui? Ué, eu não sei não Não sabe do nada Botou aqui, né? Eu fui pro lugar nenhum Eu só fui no mercado, hein? E quem que você encontrou no mercado, Anos? Não encontrei ninguém, não, Fih Quem que você encontrou no mercado, Anos? Dá, eu pão, deixa eu tirar isso aqui Não faz Não vai tirar Quero saber quem que é Não, ué, eu não sei de quem que é não, Jô Quero saber quem que é Tira essa bosta mesmo Tira Tira Senão eu vou te arrancar Não Ars Que é, Vih? Para de correr de mim, Ars Tô conversando com você Eu vou tirar, Jô Eu tô conversando sem você Para de correr de mim Tira aqui pra mim, então Vou tirar a mão de minha casa Ars, vamos conversar de verdade Ai, 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 véi Eu quero algo Só fui desprepar, tá? Ah, eu só fui desprepar Não, 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 não Onde? 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 Para, para, para Ai, meu Deus Para, Jô Fala Ai, meu Deus Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Ai, meu Deus Ai, ai, Vi Fala a verdade, Mamo Eu tô falando, Vi Eu tô falando Como é que eu tô nada Parece um trem? Ué, eu não sei, Jô A única pessoa que eu abracei Foi minha mãe Ah, quem mais? Mas nenhuma menina Eu abracei, não Para, gente Para, gente Para isso aí Vocês gordão, hein Fala Na moral, véi Para, Alisson Você fica só magoando a gente Não Para Fala 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 Olha, só olha o meu pé Não quero Então não, eu vou falar a verdade Só só Então só Então para Então fala Então para Vou falar a verdade O que foi? Eu vou falar a verdade Então para Fala Então para Então solta Não vou falar não Você quer ouvir a verdade? Então fala Eu encontrei com a ex minha vez Na emoção Você não quer ir esconder? Você é me pegado? Você é bobo? Você fez isso? Você tem? De que? Você encontrou? Vem cá, vida Você encontrou com a vida? Vem cá Aí, Jô Para com isso aí, véi Tô zoando É trollagem É trollagem, filho É trollagem É trollagem É trollagem É trollagem É trollagem Meu bobó É trollagem É trollagem, pai Fala É trollagem É trollagem É trollagem Meu cabelo Meu cabelo É trollagem É trollagem É trollagem É trollagem, filho Ai meu pescoço Nossa senhora Retro live Sai de perto de mim O chinelado dói Nossa